Muitos anos de vida, para mim, para você, para a sua alma acreditar, muitas felicidades, muitos anos de vida. É! É? Não vou. Está faltando uma, não é? Tem três. Não, aqui está, ó. Não é a mesma coisa. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. Porque os beijinhos que dão na sua boca. Deem os meus braços, os abraços. De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. Pois há menos peixinhos que dão na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços. De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Braços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.